O Deus do impossível, o Deus do impossível, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Meu nome é Rosane Almeida da Silva Soares, tenho, vou fazer, né, 57 anos agora, sou casada há 26 anos, vou fazer 27 anos de casada, né, tenho duas filhas, a Rafaela e a Ana Carolina. Sim, quando eu comecei a frequentar a Paróquia Santa Rita de Cássia, eu já era um pouquinho, né, já era meia velhinha, né, vamos dizer assim, para começar. Não comecei assim na catequese de criança, né, eu estava afastada da igreja, não frequentava, na verdade eu não frequentava igreja nenhuma, né. Eu comecei a conhecer a igreja católica já com 26 anos, foi quando eu fui convidada a entrar para o grupo do Crisma, né, na época era a Maria Luísa, o Marcelino, o meu esposo, né, que hoje é meu esposo, o Marcelo, ele fazia parte dessa coordenação, junto com a Regina também, a Cidinha, né, e comecei assim, né, fazendo o Crisma. E quando eu cheguei a igreja já estava prontinha, vamos dizer assim, eu não vi desde a base, porque tem pessoas mais antigas que, né, ainda estavam em construção, né, então eu não conheci essa época. Quando eu cheguei a igreja já estava pronta, com o salão pronto, me lembro que tinha uma sala, já tinha uma sala, já tinha uma secretaria, né, onde funcionava ali o atendimento, e foi assim que eu conheci, porque na verdade eu me crismei dia 8 de maio de 1994, né, até nesse grupo. Eu conheci Marcelo, né, nos casamos, né, conheci ele ali, né, e depois disso, em 95, eu fui convidada, né, pelo falecido seu Hernande, nosso irmão Hernande, a entrar para o apostolado da oração em 95. Tive a minha admissão dia 1º de dezembro de 1995, comecei a trabalhar, né, com apostolado, né, durante um tempo, quando eu, é, depois eu, depois de alguns, de alguns anos, né, eu fui secretária, fui tesoureira, né, na época dele, né, conheci a dona Telecília, que era minha presidente na época, né, Então, assim, nos mais antigos que eu conheci, né, que ainda estão vivas, é a dona Telecília, né, mas também conheci, tive o prazer, né, de conhecer a nossa primeira presidente do apostolado aqui, né, que foi a mãe, a avó da Lúcia. Assim que eu comecei, né, assim, o primeiro, né, pelo apostolado, foi a primeira pastoral que, pastoral não, que é um movimento, é um movimento de oração, né. Aí, depois, eu passei pela pastoral da família, no qual também fui secretária pela pastoral da família, né, Aí, depois que vieram os outros padres, né, o padre Francisco, o padre Elson, né, Na época do padre Elson, eu fui catequista de adulto, trabalhei como catequista de adulto. Aí, na Crisma, né, foi com o padre Elson. E foi uma história, como eu falei, nessa época, foi uma época até muito bonita, né, porque o barrigudona, né, não faltava um encontro. E aí, o que é que eu fazia? Eu pedia, né, assim, amigos de outras paróquias, né, assim, pessoas, é... Às vezes, eu nem conhecia, só ligava, né, pros outros coordenadores de Crisma de outras paróquias, e eles vinham sem me cobrar nada, sabe, eu só fazia um cafezinho, levava um bolinho e subia aquele morro com uma bolsa cheia de coisa, né, e ali eu tinha... a gente trabalhava com palestras, né, eu era coordenadora, claro que eu fazia algumas palestras também com eles, né, falava o que tinha que falar, mas a maioria, né, era... as palestras eram feitas, sim, com pessoas de fora, de outras paróquias que vinham pra me ajudar, né. E aí, graças a Deus, né, consegui, né, depois eu tive a Rafaela e, assim, eu me lembro que quando eu estava de resguardo, o padre Francisco falou assim, não, você não vai estar de fora no dia da Crisma, você vai, sim, eu vou te buscar e você vai estar lá. Então, eu fui com a Rafaela bebezinha ainda, né, toda cheia de ponto, né, até minha cunhada foi pra segurar a Rafaela, né, porque eu estava lá, mas muito emocionada, né, por estar e, graças a Deus, nós conseguimos isso, né. As missões populares, nossa, eu participei quase de todas elas, se eu não me engano, acho que eu fui de todas elas, que nessa época eu já estava lá. Então, quando teve as missões populares, eu trabalhei e ia lá pra Sagrado Coração de Jesus, ali, no Sagrado, né, do outro lado da avenida, trabalhando ali, evangelizando ali, lá no Brejinho também, né, indo nas casas, né, fazendo essa missão popular. Eu me lembro também que na época do padre Roberto, ali na linha de Austi, a gente se encontrava muito na casa da dona Catarina e missas que tinha lá, né, então eu ia também, sempre assim, sempre junto com o povo, né, com os irmãos, né. Já teve época que eu trabalhei muito e agora um pouquinho menos, mas assim, continua ainda, né, na igreja, mas assim, vi o crescimento, né, tô vendo a partir dessa data, né, de 94 pra cá, o nosso crescimento, graças a Deus, né, porque o povo tá chegando e aí começou as capelas, né, a formar capelas, né, então nós estamos aí pra ajudar, né, mesmo. 45 anos vivendo o impossível em Santa Rita de Caça, né. Jesus, Jesus